Bastidora da duplagem de Castlevania Alucante, seguinte Castlevania vai ter uma versão dublada no Brasil Ué, mas o que que tem de errado com a minha voz? Esse é o problema Você tem voz de mulher Aliás, você tem até cara de mulher Por isso vamos fazer um teste com os blue dubladores Pra você parecer mais macho, tá bom? Vamos lá então Teste número 1 de Salvador, Bahia Arreda, capeta Não perturbe mais a alma de maninha Reprovado, reprovado Teste número 2 de Pelotas, Rio Grande do Sul Mas, baguri Me bata com este chicote Reprovado, reprovado Ah, teste número 3 do Rio de Janeiro Aí Drácula, o senhor é o fanfarrão Tira essa roupa preta que tu não é caveira Tu é vampiro Pede pra sair Perfeito Mais baixo impossível Aprovado Aprovado